Fala aí galerinha abençoada, como é que vocês estão? Beleza? Fiquei um tempo aí pra gente tá fazendo uns vídeos aí galera, mas aí, vocês já lembram aí dos ovos que a gente colocou na chocadeira? Uma galinha cinza no meio ali, mas graças a Deus o resultado foi bom galera, foi bastante pintinho, era pra mim ter gravado antes né? Mas a correria, tá aí ó, esse pintinho aí da chocadeira, aí ó, tá aí pra vocês verem, os colchões, bastante novidade aí ó, graças a Deus não morreu nenhum, foi na chocadeira. Só um bonito aí, um pintadinho, bastante branco dessa vez, mas graças a Deus aí foi um resultado bom com a chocadeira. Olha aí pra vocês verem. Uma turminha brigando, não gosto de feitar moção graça, já vai na hora da gravação. Mas é isso aí galera, o resultado dessa chocadeira, bastante forçando aí, com bastante franguinho aí. Muita coisa novo, muita novidade. Muita novidade. Aí ó. E aí E aí Bastante uma mudada pra vocês aí, garoto Mais um aqui Tem uns novos, um aqui também Esse aqui já foi a galinha que chocou Tem uns aqui Cara, se inscreva no canal aí E deixa o like aí pra tá fortalecendo aí o nosso canal aí Tinha um tempo sem fazer vídeo, mas estamos aí, galera Tem uns novos, meu amigo Tem um aí que não é colchão, tem um HMZF, não é babudo Essa ganizezinha aqui, eu apanhei ela pra tá chocando alguns olhos É só mais um pretinho aí Dá pra vocês verem Muita coisa boa Fiquei um tempo sem gravar, ó, galera Mas sem gravar, ó, gravar, ó Fiquei um tempo sem gravar vídeo Mas estamos aí Mostrando Pra vocês aí Os frangos Vamos lá, ó Tchau, tchau O que é isso? O que é isso?